Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius Gabriel e estamos aqui com mais uma aula online. Na aula de hoje, vamos aprender o ritmo de um ritmo diferente. Preciso que vocês utilizem um copo de plástico e essa atividade pode ser feita na mesa ou no chão. Na mesa o som fica melhor. Antes disso, vamos utilizar uma música do Etium. Eu vou mandar para vocês no grupo. E o nome da música dele é o Shape of You. Eu mando para vocês, para vocês terem como base. Beleza? Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Primeiro, o ritmo vai ser desse jeito. Palma, chão, chão, palma, pega, bate. Decoraram? De novo. Palma, chão, chão, palma, pega, bate. Palma, chão, chão, palma, pega, bate. Com os números, para quem tem mais facilidade, fica assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o ritmo é assim. Agora chegou a hora de fazer o ritmo com a música. Vamos lá? Agora. Tem que ser no ritmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Espero que vocês consigam Qualquer dúvida podem me chamar, beleza? Valeu!